olá minhas queridas amigas tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a deus espero que com vocês também sejam todas bem vindas ao meu canal se você não é inscrita se inscreva ative o sininho receber notificações de novos vídeos e fica sabendo tudo que está acontecendo aqui no canal é um canal que fala sobre perfume sobre coisas que nós mulheres gostamos inclusive perfumes e hoje eu quero mostrar para vocês a coleção de perfume do meu esposo aqui em casa quem decide o cheirinho sempre sou eu não é eu que decido qual cheiro que eu gostaria que ele tivesse e aí eu procuro sugerir aqui eu procuro dar sugestões de perfumes que vão agradar perfumes que são fáceis de agradar é de acordo né com o nosso clima e com a personalidade dele ele não gosta muito de perfumes amadeirados com um toque muito forte de amadeirado mas eu tenho aqui alguns perfumes eu não vou falar né resenhar vou apenas mostrar para vocês esse aqui é o natura homem é o que ele mais usa usa para trabalhar os o tempo todo é um perfume forte mas é é um perfume que ele tem usado muito depois eu tenho aqui também essa colônia da febo que é o centro do marrocos que ele usa sempre para dormir eu uso azul tuberosa do egito e ele usa esse aqui que é o cedo do marrocos que é um perfume uma delícia é o toque né de madeira do cedro mas é um perfume muito bom que eu recomendo para vocês é dar e sugerindo para os seus esposos seus namorados aí na hora de dormir é um perfuminho muito bom uma colônia aqui atrás eu tenho alguns perfumes né uns perfumes aqui tem esse aqui que é da correza eu não sei direito é um perfume que entrou no mercado né atualmente é uma linha grega e esse aqui é o raiz de vetiver gente uma delícia né a nota principal é a raiz de vetiver e é um perfume tão verde uma delícia ele gosta muito e outro perfume que ele tem que a gente gosta muito que eu gosto muito de sentir nele é é esse aqui é o ferrari black é um perfume bem conhecido é um perfume suave não é um perfume forte e vazio e eu gosto muito outro perfume gostoso gente que a gente encontra até na revista da avon é esse aqui o playboy vip é um perfume super gostoso sofisticado bom pra gente infesta e situações formais né numa formatura no casamento é um perfume ótimo que eu gosto muito é uma edição especial esse perfume aqui é o very black da mahogany gente pensa num perfume gostoso e com preço super acessível se eu não me engano foi menos de 100 reais em torno de sessenta e poucos reais esse perfume e é um perfume surpreendente vale a pena você conferir conhecer é esse perfume pra você presentear sugerir para seu esposo seu namorado porque é muito bom tá dá pra usar é tanto no dia a dia quanto em situações mais formais porque ele é um perfume muito bom e outro perfume que ele tem gente que é de usar no dia a dia para ir trabalhar toda hora que também nos surpreendeu foi esse london 015 da avon pensa num perfume gostoso pra usar todo dia pra você que gosta de ficar cheiroso o tempo todo esse é um perfume muito bom então tá aqui a dica dos perfumes masculinos que meu esposo usa e que você pode sugerir pro seu namorado seu esposo também obrigada por ter visto o vídeo fique com deus e deixe seu joinha tchau tchau